Vamos falar dela aqui? 68 anos de idade. Ah, oito lutava por um sonho. Ele realizou esse sonho. Um sonho que para muitos montanhistas jovens, mesmo com experiência, mesmo sendo jovens com muita experiência e audácia, pode ser um desafio mortal. Ele mudou de vida aos 50 anos de idade, resolveu mudar e fazer exercícios físicos. E hoje conseguiu o que é impensável para muita gente. Quer conhecer essa história? Eu é daqui que te conto. Seja bem-vindo, senhor das montanhas. Falando assim, parece um livro de autoajuda, um filme hollywoodiano ou até mesmo uma saga de aventura. Mas não, nós estamos falando dele. Parabéns herói Joel Krieger. Quem é esse homem? O que ele fez? Saiba que é algo inédito no mundo. Um paranaense que conquistou isso aos 68 anos de idade. E nós vamos descobrir o que é. Seu Joel Krieger, que já está aqui esperando para a gente bater esse papo. Seu Joel, tudo bem? Tudo bem, Guilherme? Vamos aprender um pouquinho sobre disposição, vontade de fazer e mais do que isso, ter o poder de realizar. Essa é a nossa conversa. Até 2003, o seu Joel era tipo eu. Exercício, passava meio longe, é isso? É, eu trabalhava, tá? De seis da manhã às dez da noite. Não tinha tempo para fazer nada. E, na verdade, não é que não tinha tempo, não tinha nem objetivo. Aos 50 anos me convidaram para fazer uma caminhada ao Campo Base do Everest. Aí eu me organizei. Comecei a arrumar tempo para fazer exercício, para poder ter condições de fazer essa caminhada. Sem atrapalhar as minhas atividades normais. Comecei a acordar um pouco mais cedo. Em vez de almoçar, por exemplo, eu fazia musculação. Completei agora os sete cumes, as sete montanhas mais altas de cada continente. Esse treinamento todo é ferramenta. O objetivo? Subir o Everest. E foram três tentativas desde 2013. Uma vez não consegui por causa dos meus óculos. As outras vezes foram erros de organização. Eu levei 35 dias para chegar no topo do Everest. Não dá para fazer mais rápido. Um caminhante normal, que nem eu, tem que ter um processo de aclimatação. Você tem que acostumar o seu corpo à falta de oxigênio. Aí você depende do tempo, você depende das condições climáticas. E deu tudo certo. Eu cheguei, estava a menos 22. E estava bom, o senhor falou. Estava um clima bom. É, esse é um clima considerado muito bom, porque chega a menos 40. Agora ele chegou. Imagine o tamanho da emoção. Só passando por isso para saber. Você está chegando perto, você vê o totem que representa o cume do Everest. É uma emoção muito grande. Porque se diz assim, bom, eu tentei, 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 mas dessa vez eu consegui. Mas você não pode esquecer que você tem que voltar, porque só subir não adianta. Tem que ir e descer. Então a descida é tão importante quanto a subida, depois de oito anos. A primeira tentativa foi em 2013 e eu consegui em 2022. Quantas coisas aconteceram nesse processo. Quanto eu sacrifiquei, tá? Da minha família, do tempo que eu podia ter dedicado a eles, tá? Treinando e focando naquilo. Então é uma sensação, tá? Assim, de que, pô, não foi em vão. Eu não sei você, mas eu fiquei com uma curiosidade. O que se vê lá do ponto mais alto do planeta Terra? Aí você olha em volta e você vê, tá? Assim, que não tem nada acima de você, tá? Tá ali tudo embaixo, tá? E eu cheguei às 3 e 45 da manhã. E aí não dava pra ficar esperando o sol nascer, tá? Então você vê a lua, você vê lá embaixo as montanhas, vê as nuvens, vê tudo, tá? Você curte aquilo, tá? E eu sou um cara, assim, que não sou muito marqueteiro, tá? Então eu não tirei fotos, não tirei nada. Tirei 4 fotos do cume e acabou. Pra chegar ao cume da mais alta delas, a caminhada é longa. O medo é constante. Um companheiro a cada passo. Eu tive um pequeno acidente, tá? Que caí, tá? Por distração, que é uma coisa... Neve muito fofa, né, Seu Jão? Não. É mais dura, assim? É mais dura. Quando eu caí, deu aquela dor, assim, tá? Eu quebrei duas costelas, tá? Nada demais, porque não é uma grande perda, tá? Mas a única coisa que eu pensei, meu Deus, tá? Assim, se eu não conseguir andar, os caras vão me deixar aqui. Quem vem me buscar, né? Não, não tem, assim, porque, vamos dizer, uma regra não escrita da montanha, é que você tem que valorizar a tua vida, tá? Então você não pode pegar uma pessoa e sair carregando ela, porque você vai estar arriscando a tua vida. Então, aí é uma questão muito particular, tá? Assim, você chegou, tá? Você tem condições de andar? Tudo bem, se não tem condições de andar, tá? A chance de você ficar é muito grande. O Joel já tinha esse livro, sobre todas as aventuras. Faltava um capítulo, que agora está escrito. Ele venceu a si próprio, chegou ao topo do mundo. Qual o motivo de tanta vontade? De quem começou a fazer exercício tarde, depois dos 50 anos? O que ele quer com isso? Eu quero representar, tá? Um bom exemplo, tá? Como a saúde melhora se você faz exercício, tá? Não é muito exercício, tá? A Organização Mundial de Saúde diz que se você fizer 30 minutos por dia, já é suficiente. Então, bom, 30 minutos por dia é impossível você não se organizar para arrumar 30 minutos para fazer alguma coisa. Uma caminhada do trabalho para casa já dá, né? Já dá. Eu gostaria de poder transmitir as pessoas aos jovens, que sempre é tempo de começar, e as pessoas da minha idade, que ficar em casa sem fazer nada é um desperdício de tempo e de saúde. O atleta que tem o espírito daqui, a cara do Paraná. Fazer dá certo, não importa o esforço. Qual o próximo desafio, senhor? Veja, o meu sonho de criança era nadar o Canal da Mancha, 40 quilômetros. Todo mundo é determinado, cada um tem os seus objetivos e tem que ser respeitado. O que não dá é para ficar em casa dormindo, e nem botar um pijama e não sair de casa. Surreal, né? 35 dias para chegar. E ele chegou. Quando ele fala da imagem, do que ele vê lá, é absurdo, né? Do nada, de se sentir realmente no topo do mundo. Você está no ponto mais alto do planeta. Que loucura, né? Que loucura. Foram três. E ele conseguiu. Inacreditável, inacreditável. A história do seu joelho é um exemplo para todos nós. Vamos dar um giro por Curitiba, pelo Paraná. Vamos começar aqui pela capital, 11 graus. Avenida 7 de setembro. Aparecendo na sua tela aí, neste momento, a temperatura de 11 graus. Vamos para Cascavel. Deixa eu ver Cascavel lá como é que está. Cascavel está com 10 graus agora. E aí nós já vamos para Matinhos. Aí a Avenida Brasil, que aparece ao lado das Torres Gêmeas. Vamos para Matinhos? Deixa eu ver.